Bom, eu já sei que você é boa no instrumento. Se a gente colocar aqui um instrumento... Uma sanfona, por exemplo, você me mostra? Você toca? Eu tenho que tocar, né, gente? Já é um ser. Essa sanfona, ela me acompanha em todos os lugares. Traz a sanfona aqui, vai. Traz a sanfona. Isso. Eu quero ver como é que funciona, gente. Deixa eu ver a sanfona. Olha só. Oh, que bonitinha. Vejo uma graça essa sanfona, gente. Fala sério. Você mandou fazer pra você assim? Mandei fazer. Rosinha, parece da Barbie mesmo. Eu encomendei, porque é mais leve essa, né? Uma graça. É fofinha. Tem o seu nome aqui, olha. Nossa, esse negócio parece bem difícil. O que acontece aqui? Conta pra mim. Então, essa parte é a que eu tenho te falado, dos baixos, né? Que a gente se acompanha aqui. Tem a tônica. Mas tem vários, vários coisinhos. São vários, assim. Algumas notas se repetem aqui, sabe? Que você toca. Essa aqui, porque ela é pequenininha, então... Não tem muito botão. E ali... E aqui é um teclado de piano normal. Nossa, para. Você tem que tocar os dois teclados ao mesmo tempo. Ainda tem que fazer assim. Ainda tem que puxar. Total desassociação dos lados. Para. Tenta comigo. Muito bom, gente. Maravilhoso. Agora não para mais, não. Que acabe o meu. O xodó pra mim. E o meu jeito assim. Que alegre o meu viver. Beijo pra ela. Eu vou falar que seu pai tava certo. Eu vou falar que seu pai tava certo. Essa plateia tá... É incrível isso, viu? Bonita. Só mulherada aí. Arrasou. Ô, Lúcia, eu vou falar que seu pai tava certo. Você fica muito bonita com essa sanfona e é muito diferente. Realmente, é um babado. Não, isso aqui é um showdown mesmo. Me acompanha pra todo lugar. Ela é mais levinha do que as outras? Essa é menor, viu, Lu? Essa aqui. Ela é bonitinha. Eu pedi... Foi proposital mesmo. Eu disse, cara, eu já tô com tanto tempo em pé. Então, quando eu for gravar em estúdio, eu uso uma sanfona maior e tal, com mais recursos. Mas essa aqui... Nossa, faz um estrago, viu? É. A bebezinha linda. Tem um som bom, né? Gente, muito lindinha. Obrigada. Bom, a nossa produção vai abusar um pouco de você hoje. A gente vai fazer outro instrumento. Topa? Se a gente trouxer um baixo. Eu já tô aqui, né, amiga? Já gosta, né? Vou ter que topar tudo. Já gosta do esporte? Vamos trazer o baixo pra ela, vamos lá. Vamos ver como é que é, vamos lá. Eita, Lili. Vou trocar o instrumento agora. Não, tem que tocar mesmo, né? Ó. Vou dar um piadinho. Momento rock'n'roll. Palma da mão, vai. Não, e detalhe, a mãozinha dela é pequenininha e arrasa. Não, a outra gênera. Entry to ride, I wanna love you. Every day and every night, we'll be together. With the roof right over our hands, we shout and shout out. Arrasa. Of my single band. Lindinha. Bob Marley, Bob Marley, isso. Adoro os graves, né? Gente, a mulher arrasa. Agora tem violão também. Acabou comigo, eu não tô, eu sei fazer, piorar aquele negócio assim. Vocês vão me explorar mesmo hoje aqui, né? Simbora. Ainda bem que eu, mas eu adoro se deixar aqui, amiga. Gente, passada. Esse tá ligado também? Deixa eu olhar aqui. Ah, vou fazer uma música que a gente fez lá no Só Toca Top. Nunca tinha cantado isso. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar. Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Arrasou, casa é ela Arrasou Gente, a mulher arrasa Calma que o negócio tá ficando pior agora Tá ficando mais difícil E agora, bandolim Olha isso Dificultando o nível A mulher arrebenta Ai, meu Deus Gente, impossível ela Bandolim faz um tempinho, viu Que eu não toco Ah, com certeza você toca melhor que eu Eu vou até tirar esse anel aqui Pra ver se Ah, louca Mas tu toca algum instrumento? Eu toco nada Nada Vamos ver, por aí É, porque eu tenho que aprender quando é criança, né? Ai, gente, socorro Você não te coloca pra tocar quando é criança Vocês tem que dar um desconto Esse instrumento aqui Eu nunca toquei nele, né? Nesse Então tá, né? Oi Oi Entendeu? Oi, cara Mas todos os instrumentos e todos os ritmos Tipo Sabe o que é que é? Eu já Eu tenho assim, mil vidas em uma Eu já tive grupo de choro Eu já toquei em banda baile Lá em João Pessoa Eu tocava em basinho Eu saía E aí eu tocava com todo tipo de gente Já tocou com o Alceu também? Já toquei com o Alceu Valença Dois anos na banda dele Ah, já conheci tanta gente Dominguinhos, Sivuca Já toquei com Gilberto Gil Tem uma estrada Eu vi que você tava tocando piano A gente tem um teclado aqui Vamos lá? Vamos abusar Eles arrumam tudo A gente nunca viu a pessoa tocar tanta coisa aqui Falando sério É... Tá, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Será que eu ia cantar tocando, mas... Ah, pode ficar Ah, eu tenho um microfone em mim Gente, passada com ela Peraí, vamos lá Já cantou aquela música lá? Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Per a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Gente, arrasou Lucy, vem pra cá Nossa, arraso Parabéns, viu? Obrigada Que orgulho da família, né?